Foi prorrogada por mais seis meses a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Norte. As ações da Força no Estado fazem parte do programa Brasil Mais Seguro, que quer reduzir a criminalidade em cidades onde há mais registros de violência e também capacitar policiais. O prazo da permanência poderá ser prorrogado novamente caso seja necessário.